Voltamos com o Taroba Rural, tomando um cafezinho, tá gostoso? Ainda não tomou o seu café? Vai preparar, tá aí na cama, se preparando pra levantar da cama e aí sim fazer um café gostoso? Que bom, fique com a gente, bom dia e o nosso assunto agora é o café. Porque o Brasil é o maior produtor e exportador de café. Olha, só no ano passado foram 43 milhões de sacas, é muita coisa. E o que muita gente não sabe é que o melhor café produzido aqui no Brasil não fica aqui pra gente beber não. Vai tudo pra fora, tudo é exportado, porque o mercado é bastante exigente lá fora. Agora, tem algumas empresas que estão preocupadas com isso, querem mudar um pouco essa visão e vão direto ao produtor pra fazer a negociação desse café tipo exportação. Mas não é pra exportar não, é pra deixar ele aqui no país. Olha essa novidade. Maior produtor e exportador de café do mundo, o Brasil também é referência em qualidade de grãos. Por isso, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão, Bélgica e Reino Unido estão entre os principais países de destino do café brasileiro, que tem participação de 7,5% nas exportações do agronegócio. Quase 27 milhões de sacas de 60 quilos de café brasileiro foram embarcadas para o exterior e somaram 4 bilhões e 600 milhões de dólares. Deste total exportado de qualidade superior, apenas 5% costumam ficar no Brasil para o mercado doméstico. Os cafés especiais são beneficiados por empresários como o Marco Suplicy, que atende consumidores com paladares mais exigentes. Ele negocia os grãos 100% arábica diretamente com as fazendas, que ficam no sul de Minas, Alta Mogiana Paulista e nas montanhas do Espírito Santo. A gente aqui seleciona cafés de diversas fazendas, sempre em cima da qualidade do grão, que geralmente, via de regra, é um grão que não fica no Brasil. Fica porque nós compramos, mas via de regra seria exportado. O processamento dos grãos acontece dentro da loja com a máquina torrefadora. Depois da torra, o café que sai com uma temperatura de 200 graus Celsius, é resfriado na bandeja, embalado e recebe um selo de procedência. A preferência dos fregueses é pelo grão inteiro, que será moído pouco antes do preparo. A maneira de processar o café tem que ser bem quente, xícara quente, apropriado. Além do café quente tradicional, uma bebida gelada, Cold Brew, foi desenvolvida para o verão. A diferença dela para os cafés gelados está no processamento. Água gelada que decanta pelo pó com um filtro de cerâmica, demora de 5 a 8 horas e resulta em uma bebida bem menos amarga, com a doçura bem mais evidente. E é hora de sabermos a cotação agrícola. O preço da soja em alta em Cascavel, em Londrina, R$ 72,00 a saca, R$ 72,60 em Pato Branco. O milho em Cascavel, em Londrina, R$ 30,00 a saca, em Laranjeiras do Sul, R$ 34,00. O trigo, tanto em Cascavel quanto em Londrina, R$ 38,00 a saca. E no nosso quadro Apoio ao Produtor de hoje, nós voltamos a falar sobre preservação do meio ambiente. Hoje nós estamos produzindo o programa numa área bem gostosa, agradável, onde tem muita mata. E o homem do campo sabe que isso é importante, a preservação da natureza. Só que tudo isso é importante sim e é preciso ser declarado. Por isso, preenchimento do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é um dos motivos, né? São vários outros que o agricultor sabe. O que tem que preencher sabe da importância disso. Só que atenção para o prazo, hein? Faltam três meses e meio. Pode parecer um prazão, mas não é não. Na hora, nos últimas semanas, ali começa a congestionar o sistema na internet. Dificulta tudo mais. O Josimar Bagatoli foi ao Sindicato Rural Patronal de Cascavel e tem mais informações sobre o preenchimento do CAR. Josimar. Atenção, agricultores. O prazo para a inclusão do Cadastro Ambiental Rural termina no dia 6 de maio. No Paraná, pouco mais de 50% dos agricultores já aderiram ao cadastro. Sobre esse assunto, conversa com o Matheus Miller, que aqui do Sindicato Rural, os produtores devem se apressar. É bom ele se apressar porque, assim, após o término do prazo, ele vai perder muitas oportunidades, tanto no crédito rural, que ele não vai conseguir obter mais, e alguns cartórios já estão cobrando para fazer transações do imóvel ou fazer algum cadastro junto ao cartório. Como é possível fazer o cargo? O produtor pode trazer a matrícula atualizada do imóvel dele, junto com todos os documentos dos proprietários, como CPF, RG dele. E se for um condomínio, ele trazer o ITR junto e a documentação de todos os participantes desse condomínio. Caso o agricultor não cumprir esse prazo, ele corre riscos de penas, multas? É, sim, são multas, além de ficar sem o crédito rural, e também ele vai perder a isenção dessas áreas de mata no ITR, que tanto essas áreas que são declaradas no CAR, elas vão ter que ser declaradas no ITR e no ADA, que o ADA deve ser feito de janeiro até setembro. Essas áreas não declaradas em CAR e no ADA ficaram como áreas utilizáveis da propriedade rural, e são áreas que devem ser pagadas o imposto em setembro daí. Caso o CAR também é importante para o Programa de Recuperação Ambiental, como é esse processo? Após o término do prazo, os produtores que têm pendências de área de APP, área de reserva legal, deverão ir ao IAP, com o CAR homologado, e pedir para entrar no PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Nesse programa, o agricultor vai poder utilizar cotas ou simplesmente recompor a sua área aqui em déficit. Obrigado pelas informações. Então, é essa orientação ao agricultor, para que não perca esse prazo e faça o Cadastro Ambiental Rural o quanto antes. De Cascavel, Josimar Bagatoli, para o Tarobá Rural. Fiquei devendo abraços na semana passada, mas eu vou pagar dívida a partir de agora para a família lá de Corbelha, a família do seu Mário Cogueto, o Vitório Gonçalves e também o José Rossi Moreira. Eles acompanham todos os domingos o programa, que eu sei, hein? Estão aí ligadinhos com a gente. Grande abraço. Eles são na comunidade de Campininha, na Vila Rural Nossa Senhora da Salete, em Corbelha. Agora, as pessoas que curtiram a nossa fanpage essa semana, hein? Olha aí, ó. O Félix Silva, ele diz o seguinte, ó. Sou fã, assisto todos os programas aqui da Inglaterra. Parabéns pelo seu trabalho. Quem diria, hein? E você aí em casa achando que pouca gente assistiu o Tarobá Rural? Que nada. Tem gente da Inglaterra que acompanha o nosso programa e ainda deixa recado aí no Face. Fiquei muito feliz, tá bom? Félix, obrigada pelo seu carinho. Sucesso para você aí na Inglaterra. Outra foto aí, ó. O Antônio Maria Silva, ele é torcedor do Santos. Também acompanha o nosso programa e também a Idira Corbari Conceição. Olha a foto dela aí da família do Face. Obrigada pelo carinho de vocês também estarem sempre participando com a gente. Veja agora como você pode fazer para acompanhar o nosso trabalho, curtir a nossa página, mandar recado, fotografia. Olha aí. O nosso telefone é o 45 3220 1100. O e-mail sirlei arroba tarobá ponto com ponto BR. Na internet você nos encontra no youtube.com barra tarobá rural e no facebook.com barra sirlei benete. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. E era o que a gente tinha para esse domingo. Gostoso estar com você. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Aproveite para descansar um pouco aí, curtir a sua família, tá? Nada de só trabalhar, 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 tá? Boa semana para todos. Até domingo que vem. Hoje o Taroba Rural foi produzido da Agrotec em Cascavel, onde é feito pesquisas, cursos, um lugar bem bacana que a gente já produziu o programa outros dias daqui também. Está bem bonito o espaço, bem legal. Bom domingo a todos e até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho